Desenho Centro Internacional de Cultura e Arte Peço a todos uma salva de palmas, participação da professora Josiane Professor Rodrigo, Gustavo, Carmen, professor Alquimino, comandando o trabalho de percussão Oficina da Gaiara, Vela Agora as oficinas que desenvolvem o trabalho de percussão com os alunos Além disso, as oficinas de violão, as oficinas de canto, oficina de violino Oficina de música e animação, oficina de desenho, mangá, desenho de obra, desenho artístico Dança do Ventre, Dança do Sabão, Galer Clássico, Cinema Sobrando o Centro Internacional de Cultura e Arte Também a gente vai fazer o nosso setor de turá Com sete espetáculos, batalha, 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 dança, galeria de expedição E, então, o principal visitante da primeira outra curva de comunidade Que é o Centro Internacional de Cultura e Arte O Centro Internacional de Cultura e Arte Com o Centro Internacional de Cultura e Arte Obrigado